Normalmente nós vivemos uma crise dentro das famílias e essa crise ela parte de vários pressupostos principalmente por causa da finalidade da família que tem sido perdido. No meio dessa sociedade atual o sentido de família tem sido perdido e é por isso que nós teremos essa formação hoje às 18h30 para os casais, sejam aqueles que estejam casados, namorando ou amasiado aqui no centro catequético. No dia 15, na segunda-feira, também às 18h30 aqui no centro catequético, nós teremos uma formação aberta a toda a comunidade sobre o sentido da vida. Atualmente também na sociedade nós estamos enfrentando uma ausência de sentido da vida e é por isso que hoje presenciamos muitos casos de depressão, ansiedade, os jovens procuram muitas vezes satisfazer de tantas coisas no mundo, mas percebe que no final fica um vazio, um vazio existencial. Qual é o sentido da nossa vida? Venha, na segunda-feira nós iremos aprender sobre o sentido da vida. Na terça-feira, uma formação mais voltada também aos fiéis, mas é aberto a todos que quiserem participar. também às 18h30 no centro catequético, nós iremos falar sobre o sacramento da confissão. Qual a sua importância? Quais os pressupostos teológicos e bíblicos? E você é convidado. Sejam todos bem-vindos. Certo. E quem que pode participar? Existe uma inscrição ou todo mundo vai estar aberto aqui para a comunidade? Para participar é necessário boa vontade, somente isso, não tem nenhuma taxa, você só precisa estar aqui no horário, venha com o coração aberto, convide outras pessoas. Isso é muito importante, porque atualmente nós estamos tendo grandes dificuldades de estar próximos de Deus. Hoje se tem crescido muito os pensamentos de um exemplo, teologia da prosperidade, ou venha que aqui você não vai sentir dor, e as pessoas elas sofrem quando lidam com a dor. E por que lidar com a dor? Como que se explica o sofrimento no mundo? Jesus não nos prometeu apenas alegria neste mundo, porque a finalidade da nossa vida não é este mundo. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 24, o seguinte, o Senhor diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida é isto, é um verdadeiro renunciar, um verdadeiro despojar por amor a Deus e aos irmãos.